O Silvio Tricolor tá feliz com o time, mas também fez um protesto ontem, na hora do jogo, porque na semana passada o clube estendeu o mandato do presidente Constantino Júnior até julho do ano que vem. Inicialmente a gestão iria até dezembro deste ano, agora mudou pro fim da Série C. Mas tem um grupo de torcedores querendo que a gestão se encerre em dezembro, como foi estabelecido na eleição. Tá uma confusão e Natália Dielu vai tentar explicar pra gente. Fala aí, Nath! Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. A gestão do Santa Cruz, como você falou, anunciou na última semana a extensão do próprio mandato até julho do ano que vem, baseado na medida provisória 931 do governo federal, que prevê a extensão de mandatos de associações e empresas por causa da pandemia. Só que isso causou muita revolta entre os torcedores. E aí quando a bola estava rolando entre Ferroviário e Santa Cruz, muitos tricolores foram protestar contra essa medida em frente ao estádio do Arruda. A gente tem algumas imagens desse protesto. Os torcedores se posicionaram contra a medida que eles consideram arbitrária, porque a determinação de extensão do mandato teria sido feita sem opinião dos conselheiros do clube e empurraria as eleições para o segundo semestre do ano que vem. Os manifestantes querem as eleições em dezembro, como diz o estatuto do clube. E após toda essa repercussão, o Santa Cruz, a gestão do Santa Cruz se posicionou ontem por meio das redes sociais, através de uma carta se mostrando favorável ao fim da Série C acontecer, aliás, se mostrando favorável ao processo eleitoral acontecer no final da Série C, dez dias no máximo após o fim da participação do Santa Cruz na competição, que seria o primeiro sinal de recuo do clube após toda essa repercussão. Lembrando que houve um atraso no calendário da Série C e que está previsto agora o fim da Série C para janeiro de 2021.